Música Meu bem, vou adiantar meu lado, eu de ti estou enterado, isto assim não é querer Gosto de você, mas não é muito, e não estou para me aborrecer Meu bem, meu bem, vou adiantar meu lado, eu de ti estou enterado, isto assim não é querer Gosto de você, mas não é muito, e não estou para me aborrecer Eu já ando há muito tempo, pra viver livre de ti, agora está resolvido, cada um trata de si Eu pra cá e tu pra lá, é muito melhor assim, eu não me queixo de ti, nem tu te queixas de mim Música Meu bem, meu bem, vou adiantar meu lado, eu de ti estou enterado, isto assim não é querer Música Gosto de você, mas não é muito, e não estou para me aborrecer Música